Enquanto as instituições de ensino superior no Brasil não superarem suas condições primordiais na formação do indivíduo ingressado na graduação, ficará restrita em se dedicar ao ensino? Sim. Diferentes outras organizações, a universidade possui obrigação e trabalha com instrumentos da veracidade diminuindo os processos de riscos em várias áreas fundamentais para a sociedade. Essas dinâmicas trabalhando harmoniosamente causam um impacto benéfico das construções da formação ética e política, mas os seus efeitos só são identificados durante conclusão do processo. Enquanto as instituições de ensino superior no Brasil não superarem suas condições primordiais na formação do indivíduo na graduação, ficará restrita em se dedicar ao ensino? Sim. Diferentes outras organizações? Enquanto as instituições de ensino superior no Brasil não superarem suas condições primordiais na formação do indivíduo na graduação, ficará restrita em se dedicar ao ensino? Sim. Diferentes de outras organizações, a universidade possui obrigação e trabalha com instrumentos da veracidade diminuindo os processos de riscos em várias áreas fundamentais para a sociedade. Diferentes de ensino superior no Brasil não superarem suas condições primordiais na formação do indivíduo na graduação, ficará restrita em se dedicar ao ensino? Sim. Diferentes de outras organizações, a universidade possui obrigação em trabalhar com instrumentos da veracidade diminuindo os processos de riscos em várias áreas fundamentais para a sociedade. Essas dinâmicas trabalhando harmoniosamente causam um impacto benéfico das construções da formação ética e política, mas os seus efeitos só são identificados durante conclusão do processo. Enquanto as instituições de ensino superior no Brasil não superarem suas condições primordiais na formação do indivíduo na graduação, ficará restrita em se dedicar ao ensino? Sim. Diferentes de outras organizações, a universidade possui obrigação em trabalhar com instrumentos da veracidade diminuindo os processos de riscos em várias áreas fundamentais para a sociedade. Essas dinâmicas trabalhando harmoniosamente causam um impacto benéfico das construções da formação ética e política. Mas os seus efeitos só são identificados durante conclusão do processo de cada etapa. Enquanto as instituições de ensino superior no Brasil não superarem suas condições primordiais na formação do indivíduo na graduação, ficará restrita em se dedicar ao ensino? Sim. Diferentes de outras organizações, a universidade possui obrigação em trabalhar com instrumentos da veracidade diminuindo os processos de riscos em várias áreas fundamentais para a sociedade. Essas dinâmicas trabalhando harmoniosamente causam um impacto benéfico das construções da formação ética e política. Mas os seus efeitos só são identificados durante suas conclusões do processo de cada etapa. Legenda por Sônia Ruberti Enquanto as instituições de ensino superior no Brasil não superarem suas condições primordiais na formação do indivíduo na graduação, ficará restrita em se dedicar ao ensino, sim. Diferentes de outras organizações, a universidade possui obrigação em trabalhar com instrumentos da veracidade diminuindo os processos de riscos em várias áreas fundamentais para a sociedade. Essas dinâmicas trabalhando harmoniosamente causam um impacto benéfico das construções da formação ética e política. Mas os seus efeitos só são identificados durante as conclusões dos processos de cada etapa. Legenda por Sônia Ruberti